O que é o jogo do leilão. Começar. O Sr. Edward George Clark quer ser caracterizado como uma jarra de um pássaro fantástico alta. É de 1898. A gente tem que saber que preço ele foi leiloado. Quanto vocês acham que ele foi leiloado? Quantos dólares? Está em dólar isso aqui. 15 reais. Mano, parece ser bem caro isso aqui. Parece ser bem caro. 12 mil dólares? Não, eu falaria... Um cigarro de maconha. 170 mil. Eu vou colocar 170 mil dólares. É de 1898. Quantos vocês acham? Dólares. 200 mil dólares? 90 mil dólares. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu vou colocar aqui. Eita porra, olha lá, moleque. Vai achando. Ganhei 998 pontos. Vai achando. É porque foi eu que comprei, gente. Na verdade, foi eu que vendi. Aí eu comprei outra coisa. Eu comprei... Olha que raro. Peguei o dinheiro que eu ganhei com isso aí. Eu comprei... São sete DVDs do GTA San Andreas. Por 170 mil dólares. É raro pra caralho. Sete DVDs, assim. Nem tem capa. É tudo preto, assim. Porque é premium, sabe? É premium. É bem raro. Sete. Sete DVDs. De instalação do GTA San Andreas. Raro pra caralho. Então, por isso que eu gastei todo o dinheiro. Foda, foda. Próximo. Tá. Frank Weston Benson, 1906. A leitora. Eu acho que é isso, né? Quantos dólares vocês acham que foi leiloado esse quadro? 300 mil. Porque aí eu acho que aqui já pega mais, né, mano? Eu já ia tacar um... 1906. Eu vou tacar um 420. 690. Hein? Hein? 420.690 dólares. Hein? É. Ah, moleque. Vamos ver, vamos ver. Nossa, eu errei. Nossa, errou tudo possível. 2 milhões e oitocentos e oitenta e sete mil e quinhentos dólares. Nossa senhora, é tudo possível. Esse aqui passou longe, tá? A gente tem que estabelecer aqui, né? O que que tá acontecendo, mano? Tá. Mil oitocentos e oitenta e nove, um Van Gogh. Van Gogh. Lemos no... Puta, esse aqui deve ser uns... 6 milhões, quatrocentos e oitenta e cinco, duzentos e dez. Meia nove, não. Não, mas eu acho que nem tanto. Ah, mas pode ser que seja, né? Eu vou tacar uns 6 milhões. Eu vou tacar 6 milhões. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vocês podem chutar aí no chat só pra ver se vocês acertaram. Ai! Ai, ai! Nossa senhora! Trinta e um milhões e quinhentos e dezoito mil quinhentos dólares. Puta que pariu, né, mano? Como que acontece? Van Gogh morreu e nem viu nada. Ele não viu 0,0000001% desse dinheiro. Ele era fudido. É um... É isso, né, mano? É isso. Porque arte funciona assim, né? E aí depois... Não chama Van Gogh de fudido. Não, eu tô falando que... Né? Né? Ainda mais em todo o caminhar dele. Puta que pariu. Nossa, um coitadíssimo, velho. Próximo. Um vaso do começo do século XX. 1900 e pouco? É isso? Porque... Dois reais. Dois reais, isso. Eu não lembro. O século começa no ano... No primeiro ano depois do fechado da centena. É isso? É isso, não é? 1901. É estranho, né? É muito contra-intuitivo. O começo do século XX é 1901. É meio... É contra-intuitivo. Por isso que dá uns bugs. Mas tá. 1901. É estranho. É... É sempre o anterior. Tá. Então no começo do século XX aí... Um vaso. Tá. Um vaso. Eu vou tacar... Eu vou tacar um... A carpa. William Morecroft. Não conheço. 81... 81 mil. Vou tacar um 81 mil. Vamos ver. Iiii... Bem menos. Bem menos. Nossa, barato, hein? 13 mil dólares. Nossa. É podre isso aqui. Próximo. 1890. Ixi, mano. Figura... Atribuída a Thomas V. Brooks. Figura de... Indígena, né? Acho que é isso. Porque é Indian. É... É... É indígena... Estadunidense? É isso, né? Porque não é indiano. É indígena. É indiano. Também. Mas esse aqui... Eu acho que é também. É também, né? Mas esse aqui é indígena. É... Nativo-americano. Sim, sim. Tá. Esse aqui... 1890... Eu não sei se vai ser lá... Estralado. Porque é de uma loja de cigarro. Pelo que parece, né? Muito velha. Então, eu vou tocar um... Por mais que seja muito velho... Um 40 mil. O... 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 Olha lá. Por mais que seja ícone, gente. É nativo-americano. Se fosse tão ícone assim... Eles não tinham dizimado todos eles. Então... Né? Aí o pessoal taca menos dinheiro nessas coisas. Que horror. A realidade é um horror. Próximo. Ixi... 1950... 1955... Luxo Fontana... Crucifixo. Crucifixo... Tem... Uma cruz ali. Que loucura. Todo... Todo... Tchelengo-lengo, mano. Eu acho que vai ser um... Eu... Esse aqui tem carinha... Esse aqui tem uma carinha, mano. Esse aqui tem uma carinha de ser... De ser lá nos tetos, mano. Tem uma carinha de ser uns... Ó, eu vou tacar aqui uns 780 mil. Tem uma carinha, velho. Tem carinha de ser estralado isso aqui, mano. Uuuuh. Mas, ó. É isso que eu falei, mano. Isso aí tem carinha de... De quê? Muito foda. Mas o quê? Os ricaços excêntricos. Olha pra esse e fala, ó. No meio da minha sala um desse. Entendeu? E taca o preço lá em cima. É isso. No meio da minha sala, mano. Você entra e olha pra esse negócio. Carinha de especulação financeira. Exatamente. É o que eu falei. Muito da hora. O negócio... Arte com splashes. Muito louco. Eu acho muito maneiro mesmo. Mas aí é por puramente especulação, não. Entendeu? É os dois pontos. Nossa senhora. 1634. Saskia com pérola no cabelo. Nossa. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. É porque... Hum... Eu vou tacar, ó. Eu vou tacar. Eu vou tacar uns... Ó. É porque também não tem isso, né? Quanto mais velho, mais caro. Não é necessariamente um... O único fator, né? Obviamente. Então, esse aqui eu vou tacar uns... Sete. Sete milhões e um. Ih, olha lá, ó. Ah! Ah! Uh! Olha lá. Eu falei, mano. Eu falei, velho. 27.500 dólares. Ah! Nossa senhora, mano. É isso, velho. Não necessariamente, né, velho. Fica porra, mano. Por quê? Porque a especulação não chegou nela. Porque se alguém que quer especular... Pega isso aí e fala... Ó, é meu. Agora vale seis milhões. E aí, pronto. Entendiu? 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 Entendiu. E... 1998. Desenho é... Claudio Lalani... De Metrodon 2. Ah, mano. Isso aqui eu dou uns 50 milhões. 50 milhões isso aqui. 50 milhões. Se foda. Não tô nem falando o tanto que vale. É o tanto que eu daria. É o tanto que eu daria. Porque é muito foda. É muito foda, mano. Foda pra caralho. Olha isso aqui. 50 milhões. Não, nem tanto. 540 mil. Nossa, mas vale bastante já, né? 540 mil. Vale bastante. Vale bastante. Vale bastante. Último. A cabeça dupla. 1929. Gurudrum Baldic. Não sei. Mas uma escultura... Eu vou tacar uns 65 mil. É, metade. Metade, metade. É, acabou. Eu fiz 3.331 pontos. Foi bom. Foi maneiro. Foi maneiro. Imagina em beber água e ver isso. Errei todos absurdamente. Vamos mais uma. Vamos mais uma, então. Vamos mais uma, então. Vamos mais uma... Uma rodada. Vamos ver. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é disso aqui. Pod of Drawers. Tá? É um armário. Tem umas gavetas. Mark Nilsson. 1987. Eu ia falar 47 mil. Eu ia falar 47 mil, mas eu vou colocar um 47 mil. Um, dois, três. Só por gracinha. Vamos ver. Vamos ver. Nossa! Milhão e vinte e oito mil. Puta merda. É muito louco que não dá pra saber. Só se for alguém muito famoso que você sabe que vale muito. Agora, se é coisa por especulação, é um tiro no escuro completamente. Você só não sabe. A especulação faz você não saber nada. Você nunca sabe. Batata. Ih! Uma mulher apontando. Bill Traylor. 1939, 1942. Por aí. Parece ser pequeno. Não sei. Mas esse aqui tem uma carinha de uns 142 mil. Tacar uns 142 mil. Por causa do ano aqui, ó. Acho que é uma dica. 37.500. Nossa, mano. Ai, ai, ai. Tá. Panorama. Jean Dubu. 1978. Janeiro de 1968. Tá. Tem duas dúvidas. É... Ah, esse aqui já parece ser bem caro, mano. Eu vou falar uns... Esse aqui eu acho que já é uns... Mano, parece ser caro isso aqui. Mas será que é? Eu ia falar uns... 710 mil. Tacar uns 710 mil aqui. Nossa! 2.800.000! Porra, é mais, mano. Era mais caro. Eu achava que já tinha tacado muito. Nossa senhora! Contemplação. 1871. Adolfi Alexandre Lesrell. Puta, esse aqui... Ó... Esse aqui eu acho que já tem uma carinha de... Uns 3.841.250. Vamos ver. Mano, quanto mais at levels o negócio é... Mais excêntrico é. E aí mais o pessoal que colocar na sala de estar. Um macaco... Um macaco... Um macaco, mano. Uma lâmpada de alumínio. Design de... Ó... Design de 2002. Só que foi feito em 2011. É bem recente. Só que eu ainda acho que é caro isso aqui. Eu ainda vou tacar 1 milhão. Vou tacar 1 milhão... 20.470. 268.920. Ai, 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 mano. Ô, caro. Caro, caro. Toquei muito. Toquei muito. Primeiro NFT. Uou, 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 uou. Isso aqui deve ser uns 58 milhões. Esse aqui deve ser uns 58 milhões. 5kkkkkkkkkkkkkk. Eu vou tacar uns 58 milhões. Vamos ver. Não é tanto. É 2.800.000 só. Porra, mano. Ô, mas essa pintura é muito foda, mano. Ô, essa aqui é muito bonita. Salvador Dalí fazia umas coisas muito loucas, mano. Mas umas coisas loucas da hora, tá ligado? É que tem teta. Mas é arte. Que se foda, Twitch. É arte, porra. Olha que foda, mano. Isso aqui é foda pra caralho. Isso aqui é muito foda. Olha isso aqui, mano. Os ossinhos. É muito foda isso aqui. E aqui é uma TV passando baseball. Olha que loucuras, mano. É, é... Ô, isso aqui é muito da hora. Isso aqui é o... Olha, é louco. Nossa, foda, mano. Foda, foda. É muito bonito. Muito bonito, mano. Meus sonhos são assim. Mas é exatamente. Exatamente. Aqueles bichos do clipe do Linkin Park. É verdade. Nossa, deve ser puramente isso, mano. Ele não é babaca. É, ele é. Salvador Dalí. Ele é babaca. Morto. Era meio fascista. Ah, mas aí, mano. 1957. É uma passada de pano? Pode ser que seja. Que você me taca aí uma passada de pano. Mas, mano. Caralho, velho. Foda-se. Eu tô falando do que ele pintou aqui, mano. Do pinto dele. Tô falando do pinto dele, mano. Sei lá, mano. Tô falando do negócio aqui. Do belo pinto. O cara é ossos decompostos na terra. Foda-se. A pintura era boa. Se ele era um merda ou não. Exatamente. Também acho. Próximo. Outra de Salvador Dalí. Nossa, mano. Esse aqui é só... Treber. Mas esse aqui é menos que o outro, eu acho. Então, né, mano? Bem menos. Esse aqui lá era... Aqui lá era dois milhões e pouco, né? Esse aqui deve ser menos. Porque esse aqui é menos conhecido. Eu vou atacar um... Um quatro... Quatro... Não. Um cento e quarenta mil. Esse vai ser mais? Nossa! Por que tem um rosto? Meu Deus do céu. Por que é mais antigo? Não necessariamente isso é verdade, né, gente? É porque é feio. Aí faz sentido. Agora... Agora você fez sentido. Não é porque é mais velho. É porque é mais feio. Agora sim se acertou, mano. Porque é mais velho. Eu tenho... Não é bem assim. Agora tá explicado. Uh! Um banquinho. Claudio Lalani, 2008. Atacar uns sessenta e oito mil. Hum... Não. Nossa! É pele de jacaré, parece. Parece um jacaré isso, né? Horroroso. Então, eu acho que vai ser mais. Vai atacar... Não. Vai ser uns... Setecentos e vinte e cinco mil. Ururururu. Urururururu. Último round. Vitória. 1912. Augusto... Nossa, isso aqui deve ser... Mas eu não sei se é tão caro assim. Deve ser caro, mas não... Tãozão. Não deve ser tãozão isso aqui. Show. Eu vou tacar um tamuzão que eu falo passa de um milhão. Eu acho que não. Eu acho. Que é uns 750 mil. Dois milhões. Fiz metade dos pontos. Ué, é muito difícil isso aqui, velho. É muito difícil. Coisa de rico é difícil saber. Vamos fazer mais uma, vai. Última run. Três run. Três run é pra fechar trezinho. Fechar três, fechar três. Jasper Jones. Não tem nem ano. O alvo verde. Nossa, isso aqui deve ser muito caro. Isso aqui deve ser muito caro. Eu vou tacar, eu vou tacar, ó. Oito milhões. Se foda. Foi metadinho. Eu taquei muito alto. Mas é. É. Mano, é isso. Isso é excêntrico pra caralho. Isso é excêntrico pra caralho, mano. Isso aqui é o que o pessoal quer ter na sala. Entendeu? É exatamente isso que o pessoal quer ter na sala. Ai, mano. Foda. Foda, 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 foda. O memorial. Silk é o que mesmo? Algodão? De 1828. 750 mil. 750 mil. Seda. Seda, seda. Nossa. Um ponto. 8.750. Nada. Tá em promoção. Tô quase entregando pra você de graça. Drácula 3. Uou. Tá, esse aqui. Não, vamos certo. O outro taquei muito. Mas. Oh, mas desconhecido. Não entregou nenhuma informação. É só esse barco aí. Eu vou... 50 mil, mano. Sei lá. Eu não sei quanto custa isso aqui, mano. Quanto custa um barco? Eu vou colocar 50 mil. Coisa... 500 mil! Meu Deus do céu, velho. Drácula 3. Vale 500 mil aí. Johnny Garçom Bustê. Pablo Picasso. Não confunda, chat. Não confunda. As grandes obras do mestre Picasso. Com a grande pica de aço do mestre de obras. Não confunda. Tá? Não é pra confundir. Mas, ó. Picasso. Nossa, Picasso é pra ser lá em cima, mano. Mas... Não sei. Eu vou tacar um 7. 7.805.48. Um milhãozinho só? Porra, Picasso, mano. Milhãozinho só? Porra. Um concerto. Caravaggio. 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 2 milhão e 400 mil. E não se fala mais nisso. E não se fala mais nisso. 149 mil, mano. É porque é especulação, gente. Você fala, ah, mas é tal... Tal cara. Tanto faz, mano. Especulação. Se eles quiserem tacar o preço lá embaixo, eles tacam, mano. Uma montanha nevada. Kai Higashia, mano. Ah, esse aqui deve ser uns... 684.125. Eu não consigo mais. Eu perdi todo o meu dom, mano. Eu perdi todo o meu dom. 10 mil, muito básico. É... Não é assim que funciona. Surfista. Dwayne Hanson. Executado. Tá, é uma... É... Escultura. É isso? Escultura de um surfista. 75 mil? 325 mil. Uma action figure. Eu não sei o que é isso, mano. A estrutura... Nossa, isso aqui deve ser... Uns... 571 mil. 571 mil. Eu acho, mano. 571 mil. Eu não consigo. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo, mano. 3.750. Eu fali. Eu fali. O último. A casa espírito. A cadeira. Uma cadeira de 2007. 35 mil. Tá. Foi na metade. 16.750. Nossa. Isso aqui foi o pior round. Foda que dá pra fazer 9 mil pontos. Se acertar todos. Não. Chega. Chega, mano. Confirmado. O Felp não é rico. O Felp. O Felp時間.